Música Está em vigor a lei de autoria do vereador Dorival Lemes que obriga os estabelecimentos de São José do Rio Preto a permitir o aleitamento materno em seu interior independente da existência de uma área separada para isso O local pode ser fechado ou aberto, destinado a qualquer atividade Eu acho importante isso porque se o neném chorar a gente tem que dar mamar porque deixar a criança chorar até você achar um lugar para amamentar se você está longe desse local, como é que você vai amamentar uma criança? Eu não vou deixar minha filha sem mamar por causa que não tem um lugar específico para mim eu acho isso errado eu acho que em qualquer lugar a mãe tem que dar mamar para o seu filho É muito bom, porque a gente pode estar amamentando em qualquer lugar assim que o bebê queira a gente não tem que ficar se preocupando e procurar um lugar adequado onde que é permitido e sim em qualquer lugar que a gente esteja Na minha opinião eu acho muito importante porque a criança não escolhe o momento de se alimentar e as médicas mesmo pedem para a gente dar mamar constantemente ele tem um ano e meio, ele mama até hoje além da papa, ele também alimenta no seio e eu acho muito bom eu acho que é certo e essa lei veio num momento muito legal Eu acho ótimo eu acho que toda mãe, você estando com o bebê você tem que amamentar a hora que ele tem fome eu acho ótimo, minha mãe tem que amamentar sim Nossa lei ela visa especialmente a dar a você mulher de uma forma geral você que tem filhos novos e está num período de amamentação poder fazê-lo em qualquer lugar da cidade em qualquer momento sem sofrer nenhum constrangimento sob pena de aqueles que assim o procederem estar incluído no rigor da nossa lei sofrendo penalidades diante de atos e fácil como esse O estabelecimento que proibir ou constranger a mãe que estiver amamentando fica sujeito a multa de 20 UFMS e se inscreva no canal Legenda por Sônia Ruberti